Vamo lá! Calma! Quem sabe eu quero pra ver, ó, vai! Aqui somos Merminho! Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Sopra! E eu tô bebendo o cartão Pra brincar o calor Pode ser ter estresse pra brincar Do jeito que eu quero Eu tô mandando O táxi te buscar Pra reconciliar A gente apazegar Aquele mesmo papo Eu vou pedir pro garçom O que? Alegação Pode ser menos S pra brincar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Trazir-te a paz E guardar Aquele mesmo papo Comunicando Flá, 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 flá Flá, 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 flá Toca aquela Fala meu amigo Vandão Lanches Prepara aquela de chapalagem Aquela redonda que eu tô chegando E aí, olha Ah, tu crede, a crise passou, foi longe Aqui estou Do mesmo lugar e sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Ah, lembrança, amor É lindo, cê tem a mão Eu vou pedir pro Pede, vai Ao entrar o sol Pode ser dele, serve pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar A gente já faz igual Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser dele, serve pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Lobão 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 Reconciliar Lobão Hoje o pago Com o caramba O que tá segurando Falsinho Falsinho Isso aqui é que é um solo Escute Caminhão Caminhão Posto Pessoa Aparecão É coisa do passado O futuro é Caminhão Posto Pessoa O Tati Aqui estou No mesmo lugar As gotas Eu tô marrendo demais Se aviãozeira demais Ela que te satisfaz E várias danadinhas No contadinho do pai É várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas No contadinho do pai Alô É cheio de avião É ele mesmo Alô Desse TH Liga pra mim Ainda tá meu contato Aqui no passado Vem me fazer Vídeo 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 Pegando vários Becks Som do último volume Curtindo o avião Do jeito que elas gostam Eu tô chandinho demais Se aviãozeira demais Ela que te satisfaz Vídeo Vídeo Pegando vários Becks Som do último volume Curtindo o avião Do jeito que elas gostam Eu tô chandinho demais Se aviãozeira demais Ela que te satisfaz Para que várias danadinhas No contadinho do pai Vai Cristiano Várias danadinhas No contadinho do pai 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 É do swing do CD Várias danadinhas No contadinho do pai Várias danadinhas Várias danadinhas Várias danadinhas Ser romântico Ser romântico Às vezes ajuda Se fecha os olhos Eu te imagino no ar Uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero uma noite De amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Hollywood Se tá pensando isso Por favor Por favor Não se ilude Eu só quero uma noite De amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Como eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te ver Ah, e sai sem eu dizer Tem mais do que eu posso Não escondo Quanto eu gosto de você O coração dispara Confesso, quase parará Me encaixo no teu cheiro E aí me deixo inteiro Eu amei te ver 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 É avião Na pressão Fogo santa e pioca Eu amei te ver E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E começou a vaquejaria E a disputa é assim Gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado Também a mulher Ela entra na competição Pra ver quem derruba o moço Ganha meu coração Eu amei te ver Eu amei te ver Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor no mar Eu amei te ver Eu amei te ver Fazendo as vaqueirinhas Pra fazer amor no mar Tô 10 tipos Eu tô na vida de solteiro Já na guerra de casal Hoje eu sou Eu tô na vida de solteiro Já na guerra de casal Hoje eu sou Vaqueiro de zanzanato E eu vou Soltange do car Soltange do car Levando as vaqueirinhas Que é pra fazer namoro Só tá fazendo nada, só tô fazendo nada E começou a vaquejar E a disputa é assim A garota varinha aqui no cabelo A garota varinha aqui na competição Ver quem derrubou o boi Ganhar meu coração E sua vaquejaria disputa é assim É a do cavaleiro raqueiro E também a mulherada entra na competição Pra ver quem derrubou o boi Ganhar meu coração Foi só transgênico Levando as vaqueirinhas pra fazer namoro Foi só transgênico Ótica de nisso Lugar de gente feliz e sorridente como eu Eu tô na vida de solteiro Já na guerra de casar Hoje eu sou Vai! Eu tô na vida de solteiro Já na guerra de casar Hoje eu sou o vaqueiro de Mataná Olha, vou soltar de lugar Levando a vaqueirinha Levando a vaqueirinha pra fazer namoro Tá com saudade de mim Sofra! Sofra! Faz pra amanhã Faz pra amanhã Ai papai Com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no mês Tá com saudade de mim Então chora, boy! Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver Vai no meu Instagram Sol, Almeida Tá com saudade de mim Sucesso! 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 Eu não sou vivente Mas eu já aprendi a tudo Você só aprende Carente ligando Eu no meio do mundo É mais até você Desesperado atrás de mim E que eu te avisei Você não quis ouvir Te ver nos meus pés Feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas Chorando por mim Agora é assim Tá com saudade de mim Sobrar Por quê? Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Tá com saudade de mim Chora, boy! Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver vai no meu Instagram Eu não sou vidente Eu já previa tudo Você só prende parente de grão Eu não vejo É massa ver você desesperado atrás de mim Porque eu te avisei, você não quis ouvir Te beijo nos meus pés feito um cachorri Com o rabo entre as pernas Chorando por mim agora é assim Tá com saudade de mim É massa manhã, massa manhã Tá com saudade de mim Se quiser me ver vai no meu Instagram Tá com saudade de mim, é? Chora boy! É massa manhã, massa manhã É massa manhã, massa manhã Tá com saudade de mim, é massa manhã Se quiser me ver vai no meu Instagram Se quiser me ver vai no meu Instagram Flávio Braga Flávio Braga Toca que é sucesso Repressão Gil, tem, Zé, Dias, Gravando, tudo só Lá, Zé, Dias, Marcelino, Maral Aviões no forró.com.br Flávio Braga A música que elas ficam loucas Doidinhas 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 Eu quero ver a novinha no chão 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 Agora agora novinha no chão Maranauvinha hoje e demita vai rolar o o Vai tocar meu ave Tocar na bregadeira com o Riquelme na manhã da viva Quero ver na vinha no chão Chão, 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 chão Quero ver na vinha no chão Chão, 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 chão Ela mexe com a bunda, eu sou solido Chão, 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 chão E na poupiceia me pira o bumbum Chão, 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 chão Desce novinha lá, se jogue Aqui no avião você é o que você quiser Que vale tudo Alô, Fã D'Auranchis Olha Quem gostou levanta o braço e dá um gritão Quem tá feliz agora aí, Sobral, tira o pé Vai Tira, tira, tira e vem Eu quero ver na vinha no chão Chão, 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 chão Vem, 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 vem Vai no vinho, hoje tem festa Eu vou tocar a brega dele Vou chamar meu avião Vai no riquel, vem na batera O vals, vem na sambone O chão e eu vai no chão Quero ver na vinha no chão Chão, 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 chão Vai da vinha Quero ver o da vinha no chão Chão, 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 chão Chiquem do boi no ave Chão, 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 chão Ela mexe com a bunda, eu sou soleno Chão, 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 chão Cê é a viola É a viola e Sobral Chutei me cê tem Mais uma, Chão Pense aí Como é que vai ficar a gente Tô notando ser tão diferente Será que encontrou alguém Tô pressentindo que existe outra pessoa Que fez você mudar de ideia Que fez você pedir um tempo Mas quem sou eu pra impedir Não vou ficar aqui Lendo seus pensamentos Por mim pode ficar de boa Desejo sorte pra você Só acho que está enganado Usando ela aí Só pra me esquecer Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar Você vai lembrar que o amor Da sua vida sou eu Da sua vida sou eu É a viola e Sobral É a violência Sucesso novo Mas quem sou eu pra impedir? Não vou ficar aqui lendo seus pensamentos Por mim pode ficar boa Desejo sorte pra você Só acho que está enganado usando ela aí Só pra me esquecer Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar, você vai lembrar que o amor Só que não sou eu Ela não vai te amar como eu Não vai fazer gostoso como eu Quando ela te tocar, você vai lembrar que o amor Só que não sou eu Da sua vida Só que não sou eu Galera do Amizade é tudo Um beijo carinhoso pra vocês O melhor vó do Brasil Minha amiga Caldênia rege um beijo Minha amiga Júnior Diamantes onde ria, onde ria do Brasil Rádio cadenizar um garante de gente feliz Essa é por não quebrar, que é bem pequenininho, bem gostosinho Igual eu Arthur Cate, que é a minha crise, Arthur Ela termina comigo Não se aguenta e volta É de mim que ela gosta É de mim que ela gosta Briga, chega, me tem cu, cu, cu Mas se eu falar ir embora Ela se arrepende e chora Ela se arrepende e chora Não pensei que eu era assim Perido e gostosinho É amor, eu tenho mais Quem quiser Não pensei que eu era assim Tão querido e gostosinho É amor, eu tenho mais Quem quiser Meu amigo Irã Braga É o do Caju Me vacilou agora Tá com saudade, tome o pó Vacilou agora, ó Tá com saudade, tome o pó Tá com saudade, tome o pó Vacilou agora, ó Tá com saudade, tome o pó Rani Pet Nayane Rodrigues, para a íntima A mulher usa, eu acho linda Eu gosto da flor Maravilha Eu uso brinqués M.A. Produções Ela termina comigo Não se aguenta e volta Deixa e deixa É de mim que ela gosta Brinca, chega, faz e trinta Mas se eu falar ir embora A gente se completa Eu não pensei que eu era assim Um xandinho gostosinho É amor, eu tenho mais Quem quiser que forra atrás Não pensei Marcelinho Morial E gostosinho É amor, eu tenho mais Olha o swing da banda aí, ó Olha o swing da banda Vai, vai RIP, RIP, RIP Vacilou agora, ó Tá com saudade, tome o pó Vacilou agora, ó Tá com saudade, tome o pó Olha que vacilou Tá com saudade, tome o pó Vacilou agora, ó Tá com saudade, tome o pó Chiquito foi O homem que tem mais Chico O homem que tem mais boi no Ceará Vai Bora, carinha Tá com saudade, tá com saudade Tá com saudade, tá com saudade Sejam bem-vindos, viu Chavinho Ação ou emoção, Solange? É essa história Razão ou emoção Pra o meu coração Vai ter que escolher Simplesmente sem noção Digo que não insiste em querer Bom brito comigo mesmo Tentando arrancar o pé Desse amor É mais forte que eu Com uma tatuagem no meu peito Ficou Um abração pro nosso amigo Rogério Megão O homem que bebe com BMW, o troller e o anão Aí sim Bora, Rogério Ação ou emoção pro meu coração Vai ter que escolher Simplesmente sem noção Digo que não Vai ter que escolher Vai ter que escolher Vai ter que escolher Um conflito comigo mesmo Tentando arrancar o pé desse amor É mais forte que eu Uma tatuagem no meu peito Bora, carinha Mas o que posso fazer se não consigo me tirar da cabeça Eu tento te esquecer O meu coração me pede e não esqueça 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 Mas não é nossa Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E dessa visão Ruas é pra minha intuição Não sei se tá na cara dela ou pato em você Se eu não me atrapalhar, só noite de prazer Mas não tá pagado, tá mais Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tá na cara dela ou pato em você Mas eu não me atrapalhar, só noite de prazer Pra ajudar a pagar a trama Tome aqui os cinquenta reais É na pressão É na pressão Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui os cinquenta reais Não sei se tá na cara dela ou pato em você Se eu não me atrapalhar, só noite de prazer Tome aqui os cinquenta reais 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 pra pagar essa cachorra Tome aqui os cinquenta reais 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 Foi pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente Quem quer homenar batalha, o swing é com a gente Tem que ser bem diferente Daniel Paiaco, o senhor está bem? Xandinho tá tipo uma velhinha Vai, vai Taca, 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 taca Eita, viado Pet Parece um açaí motel aqui, rapaz Uma mesa pra 16 pessoas, que mesa Nem o senado deu uma excelência Vai, vai Vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Vai, bomba, bomba, bomba ali Vários homens, bomba, bomba, bomba Xandinho tá tipo uma velhinha Para, pocão, vi Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Foi pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente Olha, Riquelme na batera, o swing é bom Xandinho tá tipo um pão, tem que ser bem diferente Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Fica bem na batera Olha o meu patrão, Arthur Grande É só em crise, liga pro Arthur Senão você vai tomar Você Vai Cerviões de Sobral Feliz C3 Vai, 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 vai Quem quer limpar coisa ruim na sua vida Sucesso Cerviões de Sobral Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso comprei Pano de chão e até gente Pra detetizar Vem me ver Mão pra frente Tô limpando você na minha vida Tô limpando Quem me vê Mão pra frente Tô limpando Você na minha vida Tô limpando Você Esse sucesso é do meu amigo querido A vida é vida Eita porra Tô limpando você na minha vida Tô limpando você na minha vida Tô limpando Tô limpando você na minha vida Tô limpando você Quem me vê Tô limpando você na minha vida Tô limpando você na minha vida Tô limpando você na minha vida Tô com ninguém Sabendo que não vai ser fácil me tira da mente Quando existe amor Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontro alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração é meu Só sabeu Não me esqueceu, né? Sente saudade Que a culpa desce a solidão Bora sobrar, bora sobrar, bora sobrar Nayori Rodrigues, bala íntima Moça Flodins Eu sei que encontro alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Que o seu coração é meu É meu Não me esqueceu, né? Sente saudade Sente saudade É a culpa desce a solidão É a culpa desce a solidão É 10 Não me esqueceu Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Diz a verdade Diz a verdade Que o seu coração é meu É meu É meu É meu Não me esqueceu Sente saudade É a culpa desce a solidão Solidão Sou eu Móntica, Diniz Eu sei que encontro alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz e tudo pra mudar Viu, pera, avião Só que deu errado Deixa eu te falar E, 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 e 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 E, 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 e E, 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 e E, e, e E, 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 e Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado Marcando o sábado pra você Desde o sineminho Meus amigos, tava lá Tava no doido Melhor mexer com o fígado Lucas Braga, vai ficar Meus amigos, vou ver Amarcar o doido Deixe pis, 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 pis Amarcar o doido O nome dele é Ariaxé Ariaxé Pro som De calma é na batera Marcando o sábado Arte do fã Bice Eu não sou chato, eu sou patrão Vai! Piquei a minha batera! Meu amigo, foi teu nome? Se daqui a pouco o avião bolsa lá Prepara a retona que eu vou comer Vai, vai, vai Vai comentou lá e sobrar que o gordinho é bom demais Vai, tô lá e sobrar que o gordinho é bom demais É bom demais É bom demais Quandotu me vê passando, é meninas Ai, 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 ai Vai com uma sâmbia diálica É bólia mais Tá mais magro, Maia Tá mais magro Tá mais magro Ai, ela gritam Ôi, ôi Tá mais magro do teu baleia Ai, elas gritam Ai, born Elas gritam o idade Quando me refleta A comedor do Ceara A que Xandim é bólia Chefe é chefe, reflete Chefe é chefe, reflete Olha, quando me refleta O chão é medida Aí comentou, só devagar Mas você pesce, você pesce, você pesce, você pesce, você pesce Suíça Elite C3 Solove C3 Solove, 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 Solove Parajudeus Marcelinho Moral Lucas Bravo, Machique, Mano Gigante Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só estava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto tempo, a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes E aí, e aí, e aí? Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu sei que só estava gritando Na loucura da minha cabeça Mas quando ouvindo a voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre vamos com os amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre vamos com os amantes No fundo sempre vamos com os amantes É o fim daquele mesmo povo É o fim daquele mesmo povo Fogo Santo É pior Diamante Zangeria Minha lingeria Langeria do Brasil Solanja Jardim Quem já fechou algum bar aí? Levante a mão Vamos fechar hoje esse negócio O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Eu não desejo a ninguém Noite e dia vai e vem Esquecer eu não consigo Quem sabe pra ter? Vai! Ai! Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando o mensageiro não responde Eu me acabo Eu me acabo Olha que o dono do bar Na da base, bebê Meus amigos já foram embora E eu aqui me tem cu Ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo Olha a vida que eu tô levando Eu não desejo a renguei Antes de amar e vem Esquecer eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela Chave ou rotina Eu me ligar E quando eu liguei ela não me atende Eu me acabo Projeção Eu me acabo de beber Vai! Manda um mensageiro e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber E quando eu liguei ela não me atende Vai! Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu liguei ela não me atende Bola, marcão no sal! Eu me acabo 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 Quem tá aí Não é nada mais nada menos Que Cristiano de Dica Meu Deus Vai acabar Cachaça do bar Eu me acabo de beber Legenda Adriana Zanotto